Olá pessoal, aqui é Jackson Marceano na área, dessa vez com a resenha do Wolverine versão X-97 da coleção Marvel Legends, action figurina em escala de 6 polegadas produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. E aí está cartão do nosso Wolverine X-97 e uma grande novidade porque a gente já analisou a cartela do Magneto. Aqui em cima você tem o logotipo da animação, aqui você tem Marvel Studios, a equipe aparecendo nessa parte, o desenho do personagem aqui, o nome dele embaixo, a figura exposta com seus acessórios e aqui o logotipo da Hasbro. No verso aí da cartela, você tem logo na parte superior, o nome da coleção, uma foto da figura numa pose, o nome na diagonal dele e aqui você tem as figuras da Wave que já tem rive aqui no canal do Magneto, né? E também saíram aí a Vampira, a Tempestade, o Bishop e o Gambit, ok? Não tem nada de tão excepcional, no caso se fosse uma figura nacional, distribuída em mercado nacional, teria aqui o adesivo do Emeto, como essa daqui eu importei, então tem aqui todos os dados referentes a cartela. Não tem nada de mais que eu não tem aquela apresentação básica, inclusive, aqui você tem basicamente dizendo que também disponível, são as outras figuras, né? Não tem aquela introdução básica que normalmente você está acostumado. Vamos passar, então, para a figura fora da cartela. E aí está o nosso Wolverine fora da cartela. Essa figura vem aí com alguns acessórios, né? Entre eles, como a gente pode esperar, as mãos extras, né? Que basicamente são os punhos cerrados, então vem aí com aquele formato, só que essa parte aqui, ó, está diferente do punho da figura. Eu vou explicar porquê. Vem também aí com duas Reds, a Red, obviamente, com a máscara, né? Como você espera, com todos aqueles detalhes de escultura e pintura. Pelo que me conste, é a mesma Red aí da versão VHS, só que você tem aqui uma pintura um pouco melhor. Tem uma pequena pintura aqui, referente aos pelos da barba aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco, para a gente visualizar. Então, aqui tem uma pintura de pelo de barba aqui no queixo, ó. Essa parte aqui tem aplicação de tinta. Só não sei se por causa da luz vai dar para visualizar. Mas, tem aquela escultura que você espera. Deixa eu só diminuir a proximidade. Aquela escultura que você espera, que aqui tem esse desenho bem dinâmico, né? Da... das orelhas, né? E aí, eu acho que fica bem legal na figura. Essa aqui é a máscarazinha caída, para você colocar junto com essa Red sem a máscara. Aí, você coloca essa máscara no pescoço, como se ele tivesse tirado, né? Para trás. E a figura em si, que seria aí o mais importante. Eu já mostro logo a diferença para a mão com o punho fechado. Essa questão aqui da garra, ó. A parte onde sai, ela está com uma escultura diferente da que está aqui, ó. E isso é porque essa... Essa mão aqui com o punho cerrado foi tirada aí... Desse Wolverine, que é da Wave anterior, que formava aí o Apocalipse, tá? Bom, essa Red aí, sem a máscara, eu acho que é a melhor Red sem máscara que já teve do personagem. Eu gosto da escultura, da pintura. A pintura dos olhos está bem nítida, tá? Muito boa mesmo. Você consegue visualizar aí sem nenhum problema. Os olhos da figura. E eu acho que a tonalidade da pele, a escultura do cabelo, tá tudo muito bem feito. Essa figura realmente é excelente. Tem as cores primárias que você espera aí do desenho animado, né? Então, você vai ver aqui uma cor sem sombreamento, como é a versão VHS. Eu confesso que gosto bastante. Só preferia, no meu gosto pessoal, que esse amarelo fosse um pouco mais escuro. Mas eu acho que a cor viva está bem legal. A tonalidade da pele aqui também está bem maneira. Aqui tem uma escultura de pelos nos braços dele, só que não estão pintados. Eu achei que poderia ter tido essa aplicação de tinta. E com relação ao cinto dele, acho que a escultura está bem legal. A pintura também está bem nítida. A minha figura veio com pequenas manchas de tinta aqui, na coxa. Não sei se vai dar para ver por causa da luz. Mas tem um pouquinho de tinta. E o restante da figura, basicamente onde tem a aplicação de tinta, ou a cor do plástico mesmo, eu acho que está muito bem feita. Então, é uma figura aí que eu acho muito caprichada. E aqui, essas pinturas das listras de tigre, eu acho que estão muito bem aplicadas também. Está bem nítida aqui. Então, figura aí nota 10. Gosto muito dessa rede aí. Agora, essa rede é para ser usada com a mascarazinha atrás. Porque aí, você dá a entender que ele puxou a máscara para trás para ficar sem... Então, aí o certo seria esse aqui. Mas acho que fica bem legal. Acho que está muito bem feita. Acho que as proporções do corpo estão até melhores do que do Wolverine da Wave do Apocalipse. Esse aqui, esse aqui, eu acho meio parrudo. Parrudo não. Acho ele meio atarracado. Então, eu acho que ele é meio quadradão. Perto desse aqui, esse aqui é superior. Essa cor laranjada, eu não gosto muito. Eu prefiro que fosse esse amarelo, mais escuro. Mas isso aí é uma questão de gosto pessoal. Para vocês, pode não ser importante as diferenças aí de tonalidade, tá? Obviamente, a grande diferença de um para o outro é porque esse aqui é PINELAS. Então, esse aqui ainda tem os PINELAS, né? Daquela época. Para você ver a diferença de um lado e do outro. Tá? E é PINELAS aqui também no JOELHO. O anterior não era. Tá? Então, são as diferenças de tonalidade de um para o outro. O Wolverine da Wave do Apocalipse, A articulação aí tinha a articulação estilo borboleta no ombro. Vamos ver então a articulação. A articulação dele aí vai bem para trás. Bastante mesmo. Para ele poder, de repente, dar aqueles saltos, né? Ele olha também... Ó. Ele saiu porque eu não tinha colocado direito. Ele também olha bastante aí para frente, ó. O ângulo bem legal. Ele encosta no queixo. Obviamente, aí ele tem um pouco de inclinação para os lados. Mas não é grande coisa. E ele gira. Aqui no ombro, você tem aquela articulação estilo borboleta. Eu acho até que a amplitude de movimento está muito boa. Você tem esse ângulo aí muito bom. Tá? Obviamente, o ombro dele faz um ângulo de 90 graus. E você consegue girar sem grande dificuldade. Porque a ombreira aqui, ela é fixa na parte de cima do ombro. Então, você consegue girar. Aqui no bíceps, você tem o giro, né? 360. A articulação dos cotovelos é dupla. Mas, por causa da escultura aqui do bíceps, você tem um ângulo de movimento que poderia ser um pouco melhor se ele fosse menos parrudo. Aqui nos pulsos, você tem o giro e tem o movimento de dobradiça. Tá? Gosto bastante dessa escultura aqui, ó. Das garras, acho que ficaram bem legais. E elas não saem como essa versão do Wolverine da Wave do Apocalipse, né? Que era triste. E aqui no abdômen, você tem Estilab Crunch. Ele tem excelente ângulo aí pra frente. Pra trás, ele tem um bom ângulo também. Como não é aquela articulação das figuras do Homem-Aranha, então ele não vai articular pro lado. Tá? Mas ele tem a articulação da cintura. Gira 360. As pernas... Vamos subir aqui a mão pra gente ver. As pernas têm excelente ângulo de abertura. Pra frente, ele chuta alto. Pra trás, ele articula um pouco, porque a escultura do traseiro permite. Aqui na coxa, tem aquela articulação estilo cortes. Gira 360. A articulação dupla dos joelhos é pinless. Então, você tem excelente ângulo de movimento. E aqui no tornozelo, excelente ângulo aí pra baixo. Pra cima também. E você consegue ter o movimento para os lados dos pés. Como você espera dessa articulação da Marvel Legends, ok? Então, é excelente aí. Troca das mãos. Não tem nenhum mistério. Deixa eu ver se eu peguei a mãozinha certa. Trocar aqui a mão esquerda. Mas sai sem dificuldade. E você consegue inserir aí a outra mão. Que também tem articulação estilo dobradiço. Então, você vai ter aquele movimento, né? Das mãos. Tá? E eu acho que a escultura das garras tá bem legal. Vou botar então a outra headzinha, só pra completar. Headzinha dele com máscara. Difícil de colocar. Mas aí coloquei. E aí tem o mesmo movimento aí pros lados. Inclinação, não vi grande coisa. E ele tem o mesmo movimento aí pra baixo. E para trás. Tá bem. Ele vai bem pra trás a cabeça dele. Então, dá pra dar aqueles saltos assim, ó. Tá? Basicamente aí tem aquela pintura da barba aqui no queixo, ó. Tá? Barba pra fazer. Mas não dá pra ver. Acho que por causa da luz. Mas eu acho que ficou bem legal. Essa head também. O Wolverine X-Men 97 tem cerca de, até o topo aqui da máscara, né? Seria um 15 centímetros. Em torno de 15 centímetros. Isso equivale aí em polegadas a cerca de 5,90. Bom, ele é praticamente aí a mesma escala do Wolverine e da Wave do Apocalipse. E você tem uma outra versão aí baseada mais no desenho. Que tá fazendo sucesso aí, né? Eu espero que tenha logo a estrada de outra temporada. Porque o pessoal só falava realmente toda vez que saiu um episódio. Bom, essa figura então, como eu falei, é excelente. Principalmente essa head sem a máscara. E aí, eu indico com certeza pra quem não tem a versão VHS ou não tem a versão sem a máscara. Eu acho que essa daqui é a melhor que já foi lançada. Figura que você pode encontrar aí vendendo no mercado nacional. Ou então, importar através de sites como AliExpress, Jandamia ou outro direcionador que você conheça. Ou através de Mercado Livre, Shopee ou alguma loja online que você tenha conhecimento e confiança. Bom, veredito pra essa figura aí. Eu dou uma nota, nota 10. Excelente figura. Eu realmente não tenho que falar. Obviamente, se lançar alguma coisa superior, que eu acho um pouco difícil. Só mesmo se tivesse aqui na articulação do abdômen. Aquela articulação pros lados. Fora isso. Eu acho que essa figura aqui, até o momento, é a melhor figura do Wolverine com a uniforme listra de tigre, né? Tiger Stripe. Então, é isso aí. Bom, pessoal. Marcelo no partindo. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, que é não inscrito. De dar o like aí no vídeo pra fortalecer. Comenta o que você achou nessa figura do Wolverine. Versão X-Men 97. E a gente se vê, então, no próximo review. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho